E quando o meu bem querer me vir Estou certa que há de vir atrás Há de me seguir por todos, 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 todos os umbrais E quando o seu bem querer mentir Que não há de haver adeus jamais Há que responder com júrias, júrias, júrias e morais E quando o meu bem querer sentir Que o amor é coisa tão fugaz Há que me abraçar com a garra, garra, garra Dos mortais E quando o seu bem querer pedir Pra você ficar um pouco mais Há que lhe afagar com a calma, 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 calma dos casais E quando o meu bem querer ouvir O meu coração bater demais Há que me rasgar com a fúria, fúria, fúria sim Dos animais E quando o seu bem querer dormir Tome conta que ele sonha em paz Como alguém que apagasse a luz Vedasse a porta e abrisse o gás